Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como importar uma imagem aqui para dentro do AutoCAD e também colocá-la em escala. É bem simples, nós vamos abrir aqui, olha, a aba Insert, vamos dar dois cliques aqui em Atat, vamos aqui encontrar a imagem que nós queremos no nosso computador, eu já deixei uma de exemplo aqui, clicamos em Open, Ok, podemos dar um clique aqui na tela, e teclamos Enter no teclado. Pronto, olha, a imagem já está fixada aqui. Agora, para colocar em escala, é bem simples, vocês vão selecionar a imagem, digitar no teclado o comando SC, que é o comando Scale, teclam Enter no teclado, clicam em algum ponto aqui na imagem, pode ser qualquer um, ok? Agora, vocês vão digitar R no teclado, novamente vão teclar Enter, e agora vão pegar aqui uma referência. Por exemplo, eu posso pegar essa parede aqui, olha, de 15 centímetros, e posso clicar numa extremidade, vou ligar o orto aqui para ficar mais fácil, clico na outra extremidade, e digito o valor da parede no meu teclado, 0.15, e teclo Enter. Pronto, olha, podemos agora medir aqui, GIST, vamos medir uma extremidade até a outra, olha, e podemos ver que está mais ou menos com 15 centímetros, tá? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, e postem aí nos comentários. Ah, e se vocês quiserem saber como mudar aqui a cor do cursor, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, o link que eu ensino como fazer isso, ok? Até a próxima então, pessoal!